Bora então para mais um vídeo do Caminhos Me Levem. Esse vídeo começa visitando o vale mais famoso da Colômbia, com as palmeiras mais altas do mundo e uns visuais muito insanos. E a gente vai terminar num deserto fabuloso, um dos lugares mais impressionantes que a gente viu nos nossos muitos meses pela Colômbia. Bom, mas no meio tem muita bagacinha. Olha os gordinhos fazendo vergonha aí. Bem, o que acontece é que eu faço aniversário no dia de São João, eu sou louco por festas veninas, então a gente foi fundo na Colômbia para achar como eles festejam São João por lá. A gente está dando a volta ao mundo desde 2016, mas o canal do YouTube só começou em 2019. Então a gente está aqui de lockdown, relembrando essas viagens antigas. A gente saiu de uma praia super isolada lá do Oceano Pacífico, a gente contou no último vídeo, e a gente se meteu no eixo cafeteiro da Colômbia. Bicho, o café da Colômbia é super famoso no mundo inteiro, e uma viagem por esse eixo cafeteiro aí é uma das coisas obrigatórias para quem curte café. A gente não é tão fã, mas a gente gosta desses lugares diferentões, então a gente foi lá ver qual era. Gringo pra cacete pra todo lado, a sensação foi, cara, agora sim a gente chegou na Colômbia. Era muito gringo, muita gente lourinha e tal, europeu, dos Estados Unidos, blá, blá, blá. E é até difícil de imaginar, assim, porque a gente pensa, o Brasil é o lugar mais turístico da América Latina. Bicho, caraca, assim, a Colômbia é bizarra, super turístico, super turístico mesmo. É, até então a gente só tinha passado por lugares não tão turísticos, né? Quando a gente chegou em Salento... E, porra, Salento terminou surpreendendo demais, assim. É uma cidade pequenininha, no alto da montanha, um centro histórico todo colorido e cada esquina tem um bar tocando música típica. Um bar não, um monte de bar, não sei. E música típica rolando pra todo lado, assim. Bachata, bicho, bachata. Pra todo lado. A gente até ficou fã de um cara lá, enquanto a gente tá na Colômbia. Não, 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 não. Bota o crédito aí, gordinho, ó, na tela, pronto. Salento é basicamente uma ruazinha com os casarões antigos e uma pracinha. E aí tem um monte de portinha, assim, que você olha, não deve ser nada, né? Quando você entra, tem uns bares imensos, assim, que eles são cumpridores pro fundo. A gente passava horas lá curtindo e a gente tava lá em 2018, então tava rolando os jogos da Copa. A galera da Colômbia super animada torcendo. Super animado, mais ou menos, mesmo. Porque a gente assistiu o jogo lá da Colômbia, que tava todo mundo animado, feliz e tal. Pum, o cara da Colômbia foi expulso no começo do jogo, assim. Primeiro jogo da Copa, o primeiro menino da Copa, o cara, pum, expulso. Aí, bicho, não teve muita comemoração. Mas era bonito de ver, né? Tipo, a galera, todo mundo vestido de Colômbia e tal, pintado. Tinha a bandeirão da Colômbia pela cidade. A galera lá gosta tanto de futebol quanto a gente, né? Mas não é só o café que tem talento, né? Na pracinha tem um monte de barraca vendendo comida típica, que é o patacom gigante. O que é patacom? Explica aí. Pô, eu não falo assim, é um negócio de banana louco, assim. É um negócio fininho de banana crocante, assim, e eles fazem um gigante. Aí eles botam truta, camarão e outros frutos do mar dentro, com um molho por cima. Imagina se a gente não comeu, né? E enquanto você vai andando pela rua principal, tem um monte de barraquinha de doce, de café, 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 café. Todo mundo vende café. E bunhoelo pra acompanhar o café. Bunhoelo. É um doce. Não, não. É um salgado. Não. Não, não é. É um negócio meio indefinido, meio sem gosto, só que é gostoso. É uma massa indefinida, digamos assim. E acompanha bem o café. É gostoso. Eles são loucos pelo tabulo bunhoelo. A gente foi comer bunhoelo e... É, tá bom assim. O principal lugar pra visitar ali em Salento é o Vale do Cócora. Lá ficam as palmeiras mais altas do mundo. Elas têm mais de 60 metros de altura. É um negócio assim, fininho, comprido. Quase não vê o fim da palmeira. E elas se chamam Palmeira do Quindio. Quindio é o departamento ali de Salento. E sempre que a gente fala de departamento na Colômbia, é tipo o estado brasileiro. Rio, São Paulo e tal. Lá é Quindio, Tolima, um monte de coisa. E o povo morre de orgulho do seu departamento, né? Como se fosse o seu estado mesmo, bem parecido com a gente. No fim das contas, Salento superou as expectativas. Mas a nossa sensação é que a gente tava entrando na Colômbia agora. Tipo, aquela Colômbia turística mais estereótipa, assim, quente, com cores e tal, não sei o quê. Vamos pra próxima cidade, então. Que não tem nada a ver com isso que a gente acabou de falar. Cara, nessa história de caçar a festa junina na Colômbia, olha onde a gente foi se meter. Bicho, um dos rolés mais aleatórios da nossa viagem inteira, desses quase cinco anos de viagem do Caminho de Me Leve pelo mundo. Bicho, a gente chegou num festival folclórico. E pra piorar, é tipo um concurso de Miss, assim. Tem que escolher a escolha da rainha do folclore na Colômbia. E trajes típicos e blá blá blá. Tipo, aquela coisa que você acha que ficou no século XX, continua forte no século XXI na Colômbia. As principais festas juninas lá da Colômbia são no departamento de Tolima e de Huila. Que pouco estrangeiro visita, porque não tem lá muita coisa, né? E a festa, como a gente já tá dando a entender, é tosca. Elas começaram como festa de São João e de São Pedro, por isso são nessa data. Mas hoje em dia é só a escolha da rainha. O foco é, vamos escolher a rainha, assim. E uma das maiores festas juninas da Colômbia é em Ibagué, a capital do departamento de Tolima. E bicho, Ibagué é nada mais nada menos do que a capital musical da Colômbia. Capital musical. Grande? Não é pouco grande, não. Mas não é nada disso. Tu chega lá e é, tipo, é porque algumas pessoas que fizeram música folclórica nasceram lá, em Ibagué. Mas, assim, música até que tem bem pouco, não é verdade? É, tem o tal do San Ruaneiro, que é o ritmo da festa. O nome da festa de Ibagué é Festival Folclórico Colombiano. Ele dura o mês inteiro. Só que a grande graça é São João e São Pedro. E nesses finais de semana eles fazem os dias típicos, assim. Tipo, a gente pegou o dia do tamal. Hum, tamal. Tamal é uma comida, eles fazem enrolada na folha de bananeira. Aí vai polenta, batata, um monte de carne, um monte de tempero. Cozinha tudo num panelão, fica muito gostoso. Tem o dia da lechona. Lechona é o porco inteiro recheado com um tipo, como a gente botaria farofa, né? Mas eles botam num negócio lá com ervilha e tal. E aí serve o pratinho com a carne e essa misturinha assim. Gostoso demais também, bicho. E o dia mais legal, típico, foi o dia da aguardente. O que será? A aguardente é provavelmente a pior bebida típica que eu já tomei na minha vida. Bicho, é muito ruim. Eles pegam cana, cachaça, né? Feita de cana. E põe anis, bro. Anis? É 50% de álcool e anis. E é tipo, não é anis, é doble anis. É anis dobrado. É muito ruim o negócio. Mas tomou. E muito. Ainda bem que eu bebo cerveja. O evento principal desse festival folclórico é o desfile pela Avenidona de Bagué, assim. E bicho, é tipo um carnavalzão. Não é tipo um carnavalzão? Só que sim, a parte legal. Mentira, é legal. Tipo, as bandinhas passando, o pessoal tocando e tal. E fica tudo fechado e coincidiu o dia do desfile com o dia do jogo da Colômbia. Então, tava tudo amarelo e azul, lindão, assim. Foi uma dificuldade pra conseguir um lugar pra ficar, porque a cidade tava lotada. E os restaurantes que ficam em volta, que a gente achou, pô, só um desfilezinho. Cara, não tinha como arranjar vaga. Eles vendem mesa caríssimo, fazem a reserva super antecipada. É um negócio muito gigante que a gente não conseguia ter a dimensão da coisa, assim. É, só aquilo que acontece na cidade o ano inteiro. Então, a galera se empolga, né? A gente tava achando o Ibagué, a festa super tosca, né? Porém, grande, maior do que a gente imaginava. Aí a gente foi pra próxima cidade, onde tinha festa também, lá no departamento de Willa. Uma cidade chamada Neiva. E a gente chegou lá e era ainda mais tosco. E com mais gente na rua. Bicho, não era pouco grande, não, o negócio, assim. Era muito gigantesco, com transmissão ao vivo do maior canal de TV colombiana. Repórter pra todo lado, assim, multidão. Mas multidão, assim, multidão. Era gente demais, porque Neiva fica um pouquinho mais perto de Bogotá. Então, a festa ficou muito maior. E só tinha gente de estrangeiro. A gente andava, 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 andava. Não tinha mais estrangeiro, só nós. Antes de ir pra Neiva, a gente tentou reservar um hotel, né? Entrou no duque e tal, aquela coisa que a gente sempre faz viajando. E não tinha nada. Então, a gente resolveu, vamos pra lá, a gente arranja alguma coisa chegando lá. Porque a gente tava muito sem noção do tamanho do evento, cara. Completamente desavisado, assim. Vixe, a cidade é lotada, não tinha mais vaga nos hotéis, os quartos tudo tomados. A galera botando 20, 30, ali, andando um quarto, assim. Negócio muito insano, assim. E a gente, Zé Manézão, lá. É, tipo, chegar no Rio de Janeiro, na sexta-feira de carnaval, batendo a porta do hotel. Oi, eu queria um quarto. Oi? Foi nesse sentido mesmo. Daí a gente conseguiu um hotel. E a dona do hotel era muito gente boa, simpática, e explicava as coisas pra gente. Tipo, ô gringo otário, olha só, Zé Mané. Tô muito perdido. Você tem que ir pro lugar tal, porque a festa vai ser assim, assim, assado, blá blá blá, você vai ficar em tal lugar. Pô, ela ajudou muito, né? A gente conseguiu, tipo, uns lugares muito bons pra ver os desfiles na Avenida Principal. Os desfiles da Avenida Principal. O pior nem é o desfile da Avenida, é o desfile no Rio. Bicho, esse barquinho que tá descendo o Rio, tá trazendo uma candidata à Rainha do Bambuco. Bambuco é o nome de um ritmo musical derivado da sua anroaneira. E esse é o reinado mais disputado do país inteiro, bicho. Vem gente de todos os departamentos da Colômbia, inclusive de fora da Colômbia, dos países vizinhos. E então fica uma galerinha no gramado, torcendo pelos seus departamentos. Aí a organização fala, ó, departamento de Quindio vai desfilar agora. Aí a galera de Quindio desce pra ver a candidata de Quindio e fica torcendo e vibrando e tal. Ó a mulher dando tchauzinho aí. Olha aqui, trouxe. Se fosse um barco grandão, bonito, todo decorado, até que tudo bem, né? Mas é tipo uma florzinha de papel, sei lá, parece um negócio de jardim de infância. Outro desfile muito grande lá na Avenidona de Neiva era o desfile da Shiva, a Shiva-Rombeira. É tipo o party bus, só que são esses ônibus escolares antigos dos Estados Unidos, assim, e eles botam luz neon, botam tudo colorido, assim, enfeitam pra caramba, e sobe todo mundo pra fazer festa em cima do ônibus. Vai dizer que não é engraçado. E é o desfile, bicho, de vão passando, e a galera em volta, assim, tocando música, todo mundo pirando. É um desfile, assim, é um desfile de Shiva, de ônibus escolares. É um negócio muito engraçado. Só que como todos esses festivais gigantes, o melhor lugar é sempre a Rua dos Bares, né, bá? Claro. A gente conseguiu, não sei como, uma mesa num dos principais bares de lá. Mais concorridos, assim. É, ele é imenso, tem mesa pra caramba, tinha música, e o povo tocando música no meio das mesas, assim. A gente não tava entendendo nada, a gente tava totalmente perdido lá, mas dane-se, assim, a gente entrou lá no meio, bebeu, 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 ficou doidão, e se divertiu do nosso jeito. Do nada, eu vi umas bandas, assim, de metal, tipo, tipo carnaval mesmo, bloquinho de carnaval, assim, papá, agitava a galera e tal, não sei o que. Doidão. E, enfim, o tão esperado grande desfile do festival folclórico do reinado de bambuco, em Neiva, com transmissão ao vivo da TV e tal. E a gente chegou lá, assim, eram uns carrinhos alegóricos passando, com as rainhas em cima, umas pessoas aleatórias andando, umas bandinhas passando, assim. Umas fantasias muito feitas. Muito, tudo, mas tudo, assim, tipo, muito tosco, e deve ter uma organização, mas não era organizado pra gente, porque vinha um monte de uma vez, daqui a pouco parava alguns minutos, aí vinha um sozinho, passava, tipo, mais dez pessoas, assim, tipo, cantando. A gente tá falando assim, porque a gente não entendeu. É, assim, é uma festa que não é pra turista, não tem jeito. Ou você conhece alguém de lá, ou você já mora na Colômbia há um tempo e sabe o que tá rolando, porque senão fica essa sensação, de que é tosco e você não sabe o que tá acontecendo, não consegue aproveitar de fato, né? A gente não quer falar mal da festa, mas a nossa impressão é que... A festa é até legal, assim, o ruim, ruim mesmo, é o sol. Nossa! Porque, bicho, ali naquele lugar na Colômbia é quente, mas quente, assim, que nem um inferno mesmo. Tu vê nas fotos do povo de calça jeans, tu acha que não tava quente, mas olha... É, porque calça jeans é vestimento, assim, calça jeans e chapéu. Chapéu era uma coisa muito inteligente que a gente não comprou, na verdade. Tu comprou um chapéu no bagueiro. E por que é tão quente ali em Neiva? Porque Neivau tá do lado do deserto de Tatacoa. Deserto de Tatacoa. Você sabia que a Colômbia tem um deserto tão... Não, um desertinho. É, é um deserto bem pequenininho, mas a gente resolveu, assim, quer saber, brother? Vamos acampar no deserto. Bom, a gente não foi na louca, não, pra acampar no deserto. Tem camping lá, organizadinho, bonitinho, até com piscina. E acampamento selvagem não é uma boa ideia no deserto de Tatacoa, porque, bicho, é quente. Quente de verdade. Vai te faltar muita estrutura. A gente ficou lá num lugar super bonitinho. E o deserto de Tatacoa, ele é assim, é dividido em duas partes. Uma parte de areia vermelha, uma parte de areia branca. Em cada uma dessas partes tem algumas trilhas pra você seguir, assim, uns circuitos pra você ir e tal. E a gente foi entrando e desbravando sozinho. Muita gente faz de passeio e com guia, blá, blá, blá. A gente foi na garra, né? Porque a gente gosta, assim. É engraçado. E é um cenário muito diferente, muito bonito, né? Tem essas formações e tal. E parece ser um lugar, nas fotos, parece ser um lugar muito grande, majestoso, só que as formações são pequenininhas, são baixinhas. É tipo uma maquete de deserto. Mas é muito bonito. E uma das grandes atrações do deserto de Tatacoa é você observar o céu. Porque o céu lá é muito diferente. Você consegue ver tanto o Cruzeiro do Sul quanto a Ursa Maior. Tipo, a Ursa Maior é uma constelação que a gente aqui no Brasil não vê. Porque é só a galera do Hemisfério Norte. E lá você vê as duas ao mesmo tempo. É, e como tá longe das cidades grandes, também não tem muita poluição luminosa, né? Tem um observatório que eles fazem um negócio guiado toda noite. A gente foi lá ver o céu, olhou, tal, viu os anéis de Saturno, blá, blá, blá. Bem legal. E os dias no deserto da Tacoro, é isso, assim. Tomava café da manhã, saia pra fazer trilha, voltava no meio da tarde que tava um sol infernal, não tinha o que fazer. e pulava na piscina do camping. Bicho, uma das ideias mais inteligentes é pegar um camping com piscina, assim. Nossa, com certeza. Porque é um deserto, cara. É quente pra cacete, o tempo todo. Eu acho que por ser um deserto tão pequenininho, ele não é tão inóspito. Porque tem, do lado tem uma cidade, assim, não é um lugar totalmente isolado. Então tem muitas pessoas vivendo lá. Não tinha internet. Isso é, nenhuma, zero. Mas tem gente vivendo lá, tem uns restaurantezinhos, tem a comida típica de lá, tem os animais que vivem ali, é tipo uma micro região, assim, um micro ambiente. A micro biosfera do deserto de da Tacoro. Tem até comida típica, né, de comer um, não sei o que. Um carneiro com pepiteia, pepitoa. Tória. Peptória. Que é carneiro com um arroz refogado em miúdos de carneiro, assim, overdose de carneiro. É gostoso. O deserto de da Tacoro não é tão turístico quanto Cartagena, San Andrés, mas tinha algumas pessoas por lá. Só que, é bem. Gringo não tinha. Gringo não. E foi o nosso último respiro ali, o fôlego, antes da gente ir pra Bogotá, capital, cidade grande. Caos, Babilônia, loucura, aaaaaah. Mais uma cidade legal. Muito. No próximo vídeo a gente chega lá e conta pra você como é Bogotá, como é Medellín. Valeu. Tchau.